O pão nosso, isso daqui eu acho fantástico, o pão não é meu. O padrão da oração é, o pão é meu e o pão também é do meu irmão. No evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, está um padrão, padrão da oração. Quando interrogaram a Jesus em questão da oração, Jesus disse, Portanto, vós orareis assim, é um princípio, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Perceba o detalhe, partindo do pressuposto que Jesus começa a dizer, Pai nosso, em outras palavras, Jesus está nos dando uma proximidade de falar com Ele, é Pai. Só pode dizer Pai aquele que é filho, Ele está dizendo, vocês são meus filhos. Tenha uma liberdade, a intimidade de falar comigo, como um filho fala com o Pai. Ele disse, Pai nosso, não só Pai. Ou seja, o padrão da oração é, todas as vezes que vi falar comigo, se lembre que você tem irmão, você não é o único filho. Clame por você e também pelo seu irmão. Pai nosso. Agora perceba o detalhe, um Pai nosso, é tão próximo, só que ao mesmo tempo não está, Ele está no céu. A partir do momento que eu digo, Pai nosso, eu olho para o meu irmão, eu posso cair no grande defeito de julgá-lo. E quando eu julgo, eu percebo que os seus defeitos, de repente em uma área, comparado com os meus, são maiores. E eu digo, eu sou melhor do que o meu irmão. Mas o Pai que é meu e do meu irmão, tão próximo, está no céu. Você já deu algum palpite no céu? Dizendo, coloque um querubim em tal lugar, serafim em tal lugar. Não. O teu Pai que está aqui, tão próximo no começo da oração, já está no céu. Em outras palavras, o palpite que você dá lá no céu, para a organização dos corais angelicais, é o mesmo palpite que tem que dar aqui embaixo. Talvez estou querendo organizar a vida de quem eu não tenho o direito de organizar, porque estou me julgando melhor do que Ele. O Pai que está tão próximo está dizendo, estou no céu, quando você se compara com o seu irmão. Mas Ele continua dizendo na oração, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão, nosso. Isso daqui eu acho fantástico. O pão não é meu. O padrão da oração é, o pão é meu. E o pão também é do meu irmão. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Eu preciso de orar pelo pão, clamar pelo pão, mas não só na minha mesa, também na mesa do meu irmão. Tirar o pão que está na minha mesa e repartir com alguém é difícil. O pão nosso de cada dia, interessante, não é o pão da semana, não é o pão do mês, não é o pão do ano, mas é o de cada dia. Dai-nos hoje. Dai-nos a provisão que nós precisamos, porque se eu estocar, talvez eu possa não usar. De repente, tudo que eu guardo para ser usado hoje, pode embolorar. Israel no deserto, quando Deus derramava o maná, que alguém diz que é como um pó. Segundo Heródoto, diz que maná significa o que é isto, ou o que eu estou pensando. Pensando nesse ponto de vista, quem coloca na boca o maná, ou colocava, pensava em carne e sentia o gosto de carne. Descia o maná, se guardasse, embolorava. O maná que estava dentro da arca, não embolorou. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Que Deus possa lhe usar para ter o amor no coração e compreender que o que o nosso Pai está nos proporcionando, simplesmente é para repartir com nossos irmãos. Isto é uma das missões da igreja. Você foi alcançado por esta palavra? Deus pode e quer alcançar mais alguém. Compartilhe este vídeo com mais alguém. Abençoe outra pessoa. Reparta o pão que é a palavra também. Que Deus possa lhe abençoar em Cristo Jesus.